É Xerecard, o PK hoje é Rádio Patrocina O Xerecard patrocina, aspira e anda quebra Troca Xerecard por risco, troca Xerecard por bala Fica louca, alucinada, doida pra sentar pra tropa Pra tropa K1 Henrique, DJ Skype Em troca de droga, passa o Xerecard Em troca de droga, quando vê o DJ PK As piróia joga chota, quando vê o DJ PK As piróia joga chota Passa Xerecard, em troca de droga Passa Xerecard, em troca de droga Quando vê os menor do quebra, as piróia joga chota Quando vê os menor do quebra, as piróia joga chota DJ Skype, manda pra safadinhas O Xerecard patrocina, aspira e anda quebra Troca Xerecard por risco, troca Xerecard por bala Fica louca, alucinada, doida pra sentar pra tropa Pra tropa K1 Henrique, DJ Skype Em troca de droga, passa o Xerecard Em troca de droga, quando vê o DJ PK As piróia joga chota, quando vê o DJ PK As piróia joga chota DJ Skype, manda pra safadinhas Minha de droga, passa Xerecard, em troca de droga Quando vê os menor do quebra, as piróia joga chota Quando vê os menor do quebra, as piróia joga chota Pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Transcrição e Legendas Pedro Negri